Acho que realmente a NFT foi uma grande bolha, mas eu acho que foi uma bolha muito importante para consolidar o que é esse conceito de NFT e quais são as utilidades e o que ela pode ser daqui a alguns anos. E eu enxergo as NFTs como marcas, eu sempre falo isso nas minhas redes sociais, de que eu não invisto em NFTs porque o negócio é bonito, ou porque é um macaco, o Bored Ape, eu não vejo arte como arte em NFTs, apesar de que algumas sim sejam artes, eu busco na minha tese de investimento em NFTs, empresas, que eu chamo as coleções de empresas, mas empresas que tenham esse foco de criação de uma cultura e branding a longo prazo. Então, igual você estava falando agora, o Eric, o Moonbirds, por exemplo. Eu queria comentar justamente sobre o Moonbirds, porque ele, acho que o Moonbirds especificamente, o lançamento dele mudou totalmente a narrativa de levantamento de capital para a startup. Cara, eles, sei lá, acho que posso estar errando valores, mas eles levantaram 70 milhões de dólares em, sei lá, 48 horas. Isso aí, foi em 48 horas e levaram 70 milhões, depois, cara, chegou numa receita de 220 milhões, assim, cara. Com os royalties. Com os royalties. Então, assim, cara, 220 milhões de dólares. Numa semana com um projeto de NFT. Então, aí você pensa, pô, o que eu tenho que passar para levantar capital para a minha empresa aqui? Eu tenho que passar por investidor anjo e não sei o quê e estou restrito a me apresentar para a VC, para tentar levantar, sei lá, 10 milhões de dólares. Quando isso, porra, é facilmente resolvido com um NFT, no caso, Moonbirds, acho que trouxe essa narrativa. E estamos com o detentor de um Moonbird aqui. Perfeito. Aí, eu queria saber qual foi sua tese por trás? Vamos lá. Por que você... Hoje, né, eu sempre falo isso para os meus ninjas, mas eu sigo seis pontos que eu levo muito em consideração na hora que eu vou escolher uma coleção para eu entrar. Primeiro, a comunidade. Quando a gente fala sobre Web3, a gente fala sobre NFT, é muito sobre comunidades. Então, você ter uma comunidade engajada é o segredo para que tudo que você está construindo seja algo que tenha longevidade. Até, cara, falando sobre cripto, Cardano. Vou colocar Cardano na mesa. A comunidade de Cardano é muito forte. Esse foi um dos únicos, tá? Eu respeito a sua escolha em Cardano, mas isso é um dos motivos de fazer Cardano não cair tanto, né, das pessoas segurarem, né, e falarem, cara, tem potencial. Até enxerga um potencial. Podemos falar sobre Cardano em outro momento, que eu tenho uma visão diferente do que eu tinha há três, quatro meses atrás sobre Cardano hoje, mas depois a gente pode falar sobre isso, sim. Protegendo aí seu lado de Cardano. Mas, cara, então, é comunidade, né, e tudo gira em torno de comunidade na Web3. Então, eu sempre analiso se a comunidade é uma comunidade engajada, se foi uma comunidade orgânica, os caras pagaram para as pessoas entrarem, né, então isso é muito importante saber. Segundo, desenvolvedores. A gente tem um termo muito utilizado no mundo das NFTs, que é o doxed, ou seja, o cara está realmente mostrando quem que ele é, né, ele está colocando ali, ó, skill in the game, falando, ó, eu sou o criador e eu criei isso e isso e aquilo, né, antes de criar essa coleção. Ele tem um histórico positivo, né, então acho muito importante a gente saber analisar isso, Terceiro, utilidade. Cara, isso é muito importante. Tem utilidade esse NFT que você está comprando? Ou você está comprando porque é uma arte bonita? Porque se ele tem utilidade, ele tende a ter uma demanda crescente sempre ao longo do tempo. Então, é sempre bom a gente ver essa parte de utilidade. Quarto ponto, roadmap, né, e roadmap não é simplesmente o fato dele ver daqui a 10 anos o que a coleção vai ser, mas sim de narrativa. Eles têm uma narrativa de sucesso, eles estão criando alguma narrativa em cima dessa coleção que eles estão criando. Quinto passo também, muito importante, arte. Só que arte não no sentido de ser atraente, mas de ser algo inovador. Pô, é uma arte que está imitando os Bored Apes, né, que foi a grande coleção aí da Yuga Labs, ou é algo que é diferente? Moonbirds, por exemplo. A arte do Moonbirds foi uma arte muito diferente das outras. Tudo bem, parece um pouco CryptoPunk, é um pouco pixelado e tal, sim, mas a arte pixelada pixelada em si é algo que chama muita atenção hoje em dia, né. Sexto, cara, que acho que é um negócio muito importante também, é em relação à cereja do bolo, assim, né, mas é branding, marca. Eles estão querendo construir uma cultura, uma marca, e quando eu digo marca, estou falando de business. Não necessariamente é uma marca de luxo, uma marca de roupa, mas é uma empresa que eles estão querendo construir, seja por foco na parte de moda, né, no caso de Azuki, ou foco na parte mais intelectual e social como Moonbirds. Então, né, falando sobre essa minha tese de investimento em cima, eu olho muito que Moonbirds, ele primeiro, cara, pontua 10 em todas as características que eu falei, e por último, na parte de marca, Kevin Rose, que é o criador do Moonbirds, ele já tem um histórico, assim, fudido no mercado Web 2, né, ele já criou vários unicórnios aí, foram vendidos, né, mais de um bilhão de dólares, e hoje, cara, ele é um multibilionário que criou essa coleção, na verdade começou com a Proof, né, que é o Proof Pass, né, no, pô, se for falar de Moonbirds, eu fico até amanhã, mas assim, a própria coleção, ele tem esse intuito de criar uma marca e uma empresa em cima, né, e é isso que eu busco, é isso que eu fico olhando. E por último, cara, são dados analíticos, então tem vários sites, flips.finance, por exemplo, você consegue ver como que está a receita, né, então a demanda por essa NFT, se está constante, se está caindo, porque vamos ser sinceros, se não tem venda, não tem royalties, se não tem royalties, a empresa não tem receita, se não tem receita, cara, a empresa não tem como pagar funcionário, não tem como fazer investimentos, e sim, ele tende ao fracasso. Então são coisas que eu analiso em Moonbirds de novo, ele pontua em 10, em tudo que eu te falei agora.